Música 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 Qual é meu coração? Depois tu infarta, moleque, ninguém liga Ai 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 ai, to passando mal Depois tu morre, da GG primeiro Eu te tosar, mas te esqueci Não é que eu pego, não é que eu pego Eu te tosar, e a minha vez Pegou na hora, não é? A gente vai pra China, cara E pra mim, você não vai pra China Você vai pra casa Ah, se vai ser que é chegado Se vai ser que é chegado Música 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 Voltando a ter problemas ao chegar perto de uma torre A tapa garante a dele Vem no ulti, joga na parede, dá um castigo Consegue a tordoar O robô não tem mais o Dominus Peraí, peraí, peraí Ele quer o Abate! Pra cima! Pucão, eu tô nervoso O ICB não para Ele vai pegar na ganara, ele vai pra cima O robô tem que tomar cuidado, não tem Dominus Já chamou de lagartista e xinapa Entrada, ele quer pegar o Abate! Ah tá! Graças a Deus! No mid, enquanto o Croc e o Redvert Faziam muito bem seus papéis De saco de pancada, o Root aproveitava Pra farmar um dano Vai pegar o que tem que tomar cuidado A flecha no brinche! O Croc tá colado nele! Alaldi já se recupera Pega o Abate! O problema é que chega todo mundo por aqui Eliminam também o Croc Redvert vai saindo O Root tenta avançar o que precisa Redvert escapa no limite O Root, ele quer, ele quer muito! Pega o Abate Mas cai! Música Na luta seguinte, o Robis Fazia sua função de distrair os inimigos Mas vários mediantes, se inspiravam nele Pra cometerem crimes, ainda mais assustadores O Croc que é um alien Aquele dia chegou pequenininho Então ele não vai conseguir aquela pancada O Croc vai saindo, só que do outro lado O robô é eliminado, já virou! Detonado ali! Alaldi consegue descontar com o escudo Olha o escudo ainda se abatindo, diga hein! No ultimente que não pegou direito Olha a sequência, porque o greve Ele eliminado o Loot, sempre ele Mandando flecha, carregando Alaldi Pra lançar a moral, Croc É briga de facão cego no escuro, assim Se pegar, pegou! Quem ganhar, ganhou! Vai pra cinquenta minutos! Já o Croc, aparecia pelo mapa todo Provando que ele era capaz De voltar a ser aquilo que já foi um dia Tentaria de frente, o barão tá no limite O barão tá no limite, o barão tá no limite O barão tá no limite! Do outro lado, Alaldi tenta iniciar a confronto Pra cima do Frost! Deixei! No dragão, Alaldi ainda se mantinha no jogo Até o Tim, achar o espaço que precisava Pra cabecear o bind da Morgana Mas tem vantagem numérica, o time da Red Eles vão tentar se posicionar! O Tim! O Tim! Ele é jogado na parede Travado! Por cinquenta anos A Redman! Pra tentar massacrar O último voz! É o Root! Ele vai sendo focado! Tim! Você é fraco, Tim! Você é fraco! E a Red, tinha o jogo nas mãos Mas como preferem? Sair na porrada Do que derrubar o Nexus! Acabou acontecendo isso aí! A Red vai recuando! Vai partir pra cima do robô! O Graff deu a cara pra ele! É detonado! Ainda assim eles vão se reposicionando! O robô pulou pra longe! A FNB! Tá pequenininho! Ele pode ser perseguido! Mas o Frost! Tentou travar a galera! Ele fez de frente! Segura o tiro! Cai por ali a FNB! A galera da Red não consegue devolver! A Loud tá muito forte! O Root de longe vai matando todo mundo! E o robô! Imparável! A Regis brilha! Morre na sequência! A Loud vai ganhar! O Brace! Contra o Tim! Se cair pode ser a Loud! No time da Red, o Grevitard foi lá pro top pra parar! Vai tirar Wave! Qualquer onda de Minions que pudesse ter a Loud! O Graff foi pra morrer lá pro topo! O robô já tá colado nele! Por que que ele foi pra cima do... Tu não é doido! E a Red ainda continuava batendo na porta da Loud! Mas esse coreano safado, não deixava eles entrarem! Só que vai iniciar! Só que a Felipe tá pra pegar! Vai ganhar! Olha o Engage na Red! Parece muito longe! 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 Vai castigando! Eles pegaram uma bate! É FNB! Trouxe todo mundo a Loud! Robô tá ganhando muito tempo! É o Loud! O Root faz entrada! Greve é eliminado! Brace é o Longe! Meu Deus do Longe! Root ponto! Root ponto! Eu aviso! No fim, a Loud fez de tudo pra voltar no jogo! Até aleatoriamente decidir ignorar a torre! E partirem pra essa luta! Que fez a partida terminar assim! Mas ninguém chega nele, cara! Ele tá livre e batendo! Ele falou que bota não tá dando! Olha o Engage do Croc! Olha a chegada! A Loud quer matar o jogo! A flecha pegou! Resiste a FNB o máximo tempo que pode! É a vez da Red se segurar! Praticamente dois jogadores eliminados! O team também tomou um balaço! A entrada do robô é muito forte! O robô vem com tudo! Lá na backline do time da Red! Que resiste! Mas vamos ver se consegue ficar de pé! Brace junto com o Greve segurou o Emude! E agora o Croc também eliminado! Vai pra BH, primo! A Red vem pra dar o GG! Vitória da Red! No intervalo, o Cameraman ainda estava em choque com a partida e acabou sofrendo um acidente catastrófico! Coloca aí! No jogo 2, começamos no bote com uma luta tão disputada que era Laika o tempo todo! Eles vão tentar o gank, mas o Croc tem menos na metade da vida! Foch foi pra cima do Red, é! Chegou também o Aes! Ele tem nível 6! O Red não sai daqui! Brace já garantiu abate! Barra de canões em cima da Red! Chegou o Croc! O Brace de longe! Vai tentando bater! O problema é que já caiu o Croc! Olha essa volta! Atordoado o Brace! Tomou a flecha! O root é imparável! Ele vem com tudo! Croc pra essa briga! Será que... Cara, tem flash no final da fight, mano! Puta chacina rolando no final da puta com flash ainda! Nas guardas de naivas, as equipes elevaram o nível e partiram pra essa balança generalizada! Tá posicionado! Pode ser o pacor da quadra primeiro! Foi pra cima do Team! Ele já gira com o Dominus! O Team pula pra longe! Balaço! Lá atrás do Brace separado pela flecha! Caiu a bomba agora e o time da Red vai recuando! Rengues da Red Vete! O Brace já foi eliminado! Ele é neutralizado! O Aes também tá numa situação complicada por aqui! Próxima do Rengues! Chegou o greve! Com a vida no Ikea! Morita na pedrada! Ele garante o abate! O Root pega o dele! Croc ainda vai ganhar o tempo! Ele e o Team junto com o Root! Por isso que o jogo tá trintado, trintado! Vocês são muito... É ruim! No Dragão! As coisas estavam complicando pra Laude! Até o Hobbs chegar! Pra mudar! A história da partida! Calma aí! Croc vai ter briga aqui! O Croc vem pra cima! Já jogou o Croc pro alto! Ele fica atordoado! Puxado! Engage na San Joane! Aguenta muito! E vai ficando vivo! A Red vai ter que fazer esse re-engage! O Team jogou a bomba! Pegou o Prince! Ele não tá jogando mal! Ele tá jogando o que ele sabe! Já o Croc! Aparecia muito bem nas lutas! Sempre achando um jeito de se enfiar! Dentro do Team Inimigo! A Red! Mas eles tão jogando o jogo dele! Que não tá fácil assim não! Não tá não! Ele não tá fácil pro Ash também! Ele tem que tankar! Ele tank! Puxa o Croc! Vai debaixo da torre! Croc na entrada! Tem que se reposicionar! Olha o Croc fazendo essa frente! O Ash vai escapar! O Reperimenta por aqui! Eles querem o re-engage! Sai pra cima do Croc! Sai de cima do Croc! Filha da puta! No Bot! O Root! Perdeu a cabeça! E teve que acertar isso aí! Pra ver se o Rodo! Conseguia encaixar! Uma unidade de barril! Será que ele sai dessa? Conseguiu atordoar! Usou flecha! Agora sim ele escapa! Opa! Olha a flecha! Olha a flecha! Pegou a flecha lá atrás! Não acreditei! Aí é fácil né! E a Laude! Através de alguma obra! De magia negra! Conseguiu fazer o Barão! Mas na hora de sair fora! O feitiço! Já tinha terminado! Ah! Ele tá posicionado! Tem o Grave fechando a porta! Eles tentou a visão aí! Ficou travado! Fica com a Laude o Barão! Consegue o objetivo! Lá de trás o Brace deve ser ultimamente parado! E a Bulba vai explodindo! Pra um lado e pro outro! Olha o Ares! Ele é perseguido! O time da Laude se separa e se separa muito! O Tim acabou morrendo! E o Root está sendo perseguido pela FLB de Dominos! Parrudaço! Pra garantir esse abate! Vai de férias Trapinha! Vai de férias! No fim, a Laude deixou a base aos frangalhos e tentou ir pro Dragão! Que fez a partida terminar assim! Ao infernal! Ao infernal de frente! O Dragão garantindo a alma infernal! Já tá pra Red! Que vem pro engage! Chove em dano e bala na backlight! Ainda assim eles vão resistindo! Agora sim o Brace! Agora sim uma ultimente! A Red vem pra cima da Laude! Acabou! Tempendo a base! Dois abates! Não faz isso comigo! Eu não suporto mais! É GG! Vitória da Red! No jogo 3, o Robis não conseguiu se esconder embaixo de nenhuma torre! E aí ficou fácil pro FM Boss fazer o jacaré de lagartixa! Através do segundo set de Infoaminas pode valer um pouco em termos de XP! E olha FNB! Olha FNB! Olha FNB! Ele pode pegar aqui! O robô saiu do flash mas toma o último número 8! Olha a perda! Foi engraçado que no finalzinho o FNB ele foi e voltou, foi e voltou pelo gol! Acho que não vale a pena e não morreu! Ah rapaziada! Robô! Cabe pra lutar! No dragão daqui um minuto! O robô e o FNB mais uma vez! Só que agora o robô vai ter que encarar um iluminar! Chamou ajuda! Chamou ajuda! Chamou ajuda! Flechou pra longe e ainda assim morreu! Robô você tá chutado hein! Você tá chutado! Já o Eds usava todo o potencial do seu pique de Lilia pra se perder! Dentro da própria selva! É bombou na rota inferior! Vemos ele frio! Vai vir um tarde demais! Tem jogadores! O FNB vai pegar melhor de novo daqui a pouquinho! O Greg vai ter o tempo da passiva! Para de pisar no rio goro! Você não pode! Seu horroroso! No barão! Ambas equipes se reuniram! Pra não nos deixar esquecer! Porque somos! A região do circo! E da cachaça! Robô tá numa frustracada! Olha o divente do Ruth! Não pegou em ninguém! Já garantiu no segundo mil! O Ed também no PVL! E da se larvas e agora a laude! Cala a boca e escuta o som do meu corso aí! No dragão! O FNB voltou! Pra decidir a luta! Com sua chegada de nasce! Lá de trás veio o ultimate do Brace! Ficou com o time da Red! Estão a ponto de alma! Só que sai um abate! E a laude! Garante a vantagem numérica! O FNB tá quase pegando o meganar! É perigoso com o ultimate! Ele veio a backlight! Minha moossa senhora! Na luta seguinte, enquanto o FNB distraiu os dois patetas, o resto do seu time aproveitava pra entrar a fundo da laude! Vai poder escapar, mas agora tem um TP do FNB! Ele tá quase como o mega! Tem o re-engage! Lá de trás vai dando o Donald Brace! FNB vai pegar a mega! Ele quer voltar pra briga! Porque o redbet travou todo o time da red! Vamos ver o FNB! Ficou grandão! Mas a laude toda vira pra cima dele! Ele vai usar o ultimate! Trava geral! A red vai tentar a entrada! FNB! Garante a neutralização! FNB acaba morrendo! No meio de todo mundo! Trava o time da laude! A red ganhou a briga! Redbet só intenta escapar! Pra mim já deu! Já de lol por hoje! No fim, a laude foi tentar peitar o Super Saiyan do gravatar! E foi aí que a dinastia chegou ao seu fim! Contra o root e contra o team! A red saiu de dentro do rio! Veio pegar os carregos! Morreu! Morreu! Um balaço pra cima do root! Garante a eliminação! Brace! Robô pulou pro outro lado! Fica bagunçada a briga! Grave tá contra três jogadores! Mas a red vem a seu resgate! Chega o cross! Brace! FNB! Todo mundo pra pegar o resta laude! A red vem bem! Pega mais um abate! Toda minha neném já era pro croc! Esquecem do dragão ancião! Tão vindo pra base! TP no top! Só tem o Redbet na base! O robô tentando voltar! Ele vai tentar! Mas já vai tomar o engage! Toda a red pra cima dele! Só falta esse abate! Nasce o root! Mas só tem agora ações do nexus! E ele também vai cair! O impossível acontece! A red vem pra vencer a laude! Pra dar o GG! Vitória da red! Esse foi mais um cêbeloíro da zoeira! Falou com os Eds! Até o próximo vídeo! Com muito mais jogos! Porém agora! Após tanto tempo fedendo! Finalmente conseguiram! Enterrar o defunto! Eita! Eu vou com ele! Eu vou! Eu quero ser enterrado junto! Me prendam! Me amarrem a ele! Nossa! Eu tô de férias! Eu tô de férias!